E aí meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E bom gente, o vídeo de hoje vai ser uma coisa mais diferentona né? Algumas pessoas me pediram pra falar qual Game Pass eu considero a melhor de todas e quais que eu recomendo que vocês não devem comprar. E gente, no total, se eu não estou enganado, existe 5 Game Pass no jogo. E no vídeo de hoje eu vou estar fazendo um Top 5 Game Pass, sendo o quinto lugar a pior e a primeiro lugar né gente, a melhor Game Pass. Só que antes de começar esse vídeo, você se inscreve aí nesse canal e deixa aquele like pra ajudar a gente hein? E chega de enrolação e bora que bora pro vídeo. Correção aqui né gente, na verdade são 7 Game Pass, é porque eu tinha esquecido de duas aqui. Só que agora vamos direto pro vídeo né gente. Em sétimo lugar gente, temos a Game Pass 1 Loca de Stereo, que é aquela Game Pass de música né gente. Eu vou estar contando aqui pra vocês pra que serve essa Game Pass. Essa Game Pass permite que você coloque algumas músicas na sua casa ou naquela baladinha que existe no centro da cidade. Você também pode colocar músicas no seu carro ou até mesmo no seu skate. Essa Game Pass tinha tudo pra ser perfeita, porém, por causa de direitos autorais, você não pode colocar qualquer música que você quiser. Você só pode colocar as músicas que estão disponíveis lá pra você. Então se você é uma pessoa que gosta de, sei lá, BTS por exemplo, você não vai conseguir colocar esse tipo de música por causa dos direitos autorais. Então em sétimo lugar, essa Game Pass, porque eu acho ela extremamente desnecessária e nem deveria existir no jogo. Sem falar que ela é super cara, custando 400 Robux. E em sexto lugar gente, é uma Game Pass meio polêmica né. Porque tem gente que gosta e tem gente que não gosta dessa Game Pass. Que é o Premium, gente. Então gente, o Premium você pode ter algumas vantagens, mas varia muito da forma que você joga. Eu vou estar falando aqui pra vocês quais são as vantagens e depois vocês me digam aí o que vocês acham. Uma das vantagens é que você paga metade do preço das contas de luz. E gente, eu particularmente não acho o preço das contas de luz cara. Então eu não vejo necessidade de você pagar uma Game Pass tão cara pra pagar metade da luz. Mas varia muito da decisão de vocês né gente. E também tem outra vantagem que é a recompensa diária em dobro. Que eu acredito que seja a melhor parte do Premium. Pois se eu não estou enganado, no quinto dia que você entra no jogo, você ganha 400 BS. Que é aquele dinheiro roxinho, que dá pra você comprar alguns itens muito interessantes. Então pra mim, a única vantagem que essa Game Pass tem né, é essa de comprar as coisas né, com esse dinheiro roxinho. Outra das vantagens que essa Game Pass tem, que por mim é meio tanto faz, inclusive eu nem comprei essa Game Pass porque eu não acho necessário. É aquela tag de Premium, que fica ao redor do seu nick. E o seu nick fica sempre da cor vermelha. Então gente, eu particularmente não acho muito necessário isso. Essa vantagem também gente, que eu vou falar agora, é uma vantagem que pra mim faz muita falta né. Até porque muita gente fica me pedindo dinheiro no jogo. Principalmente vocês né, que são inscritos aqui do canal. E eu gostaria muito de dar dinheiro pra vocês. Só que eu ainda não comprei essa Game Pass. Só que eu vou comprar especialmente por isso, que é poder doar mais dinheiro. Que eu posso doar até 5 mil sem a Game Pass. Já tendo a Game Pass, eu posso doar até 500 mil né gente. Tô doido aqui, que ainda era se fosse tudo isso. Eu posso doar até 50 mil reais gente. Então, eu vou comprar essa Game Pass futuramente, só pra fazer doação pra vocês e tudo mais. Talvez lá pra novembro eu vou comprar essa Game Pass aí. E gente, ela custa um total de 400 Robux. E outra vantagem dessa Game Pass é que você pode escolher onde vai ficar a sua casa. Contanto né gente, que o terreno não esteja ocupado por outra pessoa. Caso contrário, você pode escolher sim, onde vai ficar a sua casa. Que é uma coisa bem interessante até. Só que não é uma coisa muito necessária. Então, eu não acho muito necessário comprar essa Game Pass. Tirando o fato de ganhar a recompensa diária em dobro. E aumentar o dinheiro né, que você pode doar pra pessoa. E gente, pra mim é isso que eu penso sobre essa Game Pass. E ela vai ficar em sexto lugar no top 7 melhores Game Pass do Bloxburg. Pra decidir o quinto lugar, gente, foi um pouquinho complicado. Até porque eu fiquei na dúvida entre duas Game Pass. Só que depois de pensar bastante aqui, eu tomei uma decisão né. E a quinta Game Pass é a do lote gente. Que é aquela Game Pass do Large Plot. Que é aquela que a gente pode ter um lote maior. Pelo seguinte motivo, varia muito de pessoa pra pessoa né gente. No meu caso, essa Game Pass ela é muito boa. Porém, tem outras menores. Só que eu vejo que muitas pessoas não tem necessidade de usar essa Game Pass. Até porque as pessoas não fazem casas muito grandes. A não ser que você seja uma pessoa que gosta de construir. Aí nesse caso, a Game Pass vai fazer uma grande falta pra você. Então, gente, vou estar falando mais pra vocês sobre essa Game Pass. Quando você começa no Bloxburg, você começa em um terreno de 30 por 30. Ou seja, 30 blocos pra cima e 30 blocos pro lado né gente. Vertical, horizontal, esse negócio aí. E gente, ao comprar essa Game Pass, o seu terreno aumenta de 30 para 50 por 50. Então, se você é uma pessoa que gosta de fazer castelo, construções gigantescas. Essa Game Pass vai ser perfeita pra você. Mas se você é uma pessoa que gosta de ter uma casinha pequenininha. Uma casinha mais humilde. Essa Game Pass não vai fazer muita falta pra você não. Então, o quinto lugar que eu dou é pra essa Game Pass. E para o nosso quarto lugar, gente. Eu dou a Game Pass de porões. Pelo seguinte motivo. Pra quem não sabe, é possível construir porões dentro do Bloxburg. Que é mais conhecido como o Sub Solo né gente. A parte de baixo lá do jogo. E se você não tem Robux pra comprar a Game Pass de andares. Essa Game Pass ela é perfeita pra você. Pois ela custa somente 100 Robux. E tecnicamente né gente. Você meio que ganha um andar extra. Então vale muito a pena você comprar essa Game Pass. Caso você não tenha muitos Robux. Então gente, de quarto lugar mesmo vai essa Game Pass aqui. Mas ela ficou quase chegando no terceiro né gente. Porque ela é bem baratinha pra uma Game Pass. Que meio que te dá o direito de fazer mais um andar né gente. Então pro quarto lugar tem a Game Pass de basmentes. Mais conhecida como porões. Ou cavernas né gente. Muita gente chama de caverna essa Game Pass. E gente, agora chegamos no nosso top 3 hein. E a Game Pass que eu vou estar contemplando com esse top 3 é. A Game Pass de andares gente. Bom, a Game Pass de andares ela custa nada menos que 300 Robux. O nome dela em inglês é Multiply Floors. Eu acho que se fala assim né gente. Se estiver errado vocês me corrijam aí. E ela te permite construir 5 andares. Caso você tenha a Game Pass de porão né. Que é aquela que custa 100 Robux. Você pode fazer o porão também. Ou seja, você pode ter um total de 6 andares no Blox Bug. Essa Game Pass ela é boa. Porém, eu não diria que ela merece o primeiro ou o segundo lugar. Pois eu acho ela um pouquinho cara. E pode ser que o preço suba futuramente né gente. Não sei. É só um palpite meu mesmo. Então de terceiro lugar eu vou dar essa Game Pass. Até porque não tem muito pra falar sobre ela. Pois ela só faz basicamente isso mesmo. Que é subir 5 andares. Então vamos para o nosso Top 2. E o vencedor do nosso Top 2 é a Game Pass do Excellent Explorer. Mais conhecido como Excelente Funcionário. Qual é a função dessa Game Pass? Gente, ao adquirir essa Game Pass. Além de upar o nível mais rápido né. Se eu não me engano você upa duas vezes mais rápido o nível. E você também ganha. Se eu não me engano também né gente. Porque eu não cheguei a pesquisar muito bem. Você ganha ou 30% a mais que uma pessoa que não tem essa Game Pass. Ou você ganha o dobro. Eu não lembro exatamente. Pois eu nunca cheguei a ver uma pessoa. Quanto que ela ganha sem ter a Game Pass. Estando na promoção 50%. Então eu iria precisar ver isso. Para ter mais certeza. Mas eu acho que você ganha o dobro. Tá gente. Essa Game Pass custa nada mais nada menos que 300 Robux. E eu acho que vale a pena sim. Tá. Uma boa parte do dinheiro que eu consegui nesse jogo. Foi graças a essa Game Pass. E também há outras coisas aí. Também que eu vou gravar outro vídeo falando para vocês. Então o segundo andar. O segundo andar não né gente. Tô doido aqui. Então o segundo lugar vai para a Game Pass de excelente funcionário. E gente. O primeiro lugar vai para uma Game Pass que antigamente não era uma Game Pass que as pessoas davam muito valor. Só que desses meses para cá ela tá tendo muita importância dentro do jogo. Que é a Game Pass de colocação avançada. Qual que é a função dessa Game Pass né. Que é o Advanced Placing. Ela permite que você coloque itens dentro do outro. Sem falar que com essa nova atualização de Tobogã. Agora para construir Tobogãs além da Game Pass de andares. Você precisa dessa Game Pass. Eu honestamente não sei o porquê que precisa dessa Game Pass. Eu não vi necessidade nenhuma né. Mas eu não tô aqui para julgar a decisão do Queptos e nem do Frog. Então deixa isso para outro vídeo né gente. Mas enfim eu não vejo necessidade nenhuma nisso. E bom gente. Essa Game Pass também te dá o direito de colocar alguns itens em cima da mesa que não são permitidos. Como cadeiras, mesas e coisas do gênero. Sem falar que você também pode aumentar diversos de diversos itens. Seja lâmpadas, árvores e vários e vários outros itens. E essa Game Pass custa nada mais nada menos que 200 Robux. Que eu considero muito barato para um valor de uma Game Pass como essa. E gente esse é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram deixa aquele like. Se inscreve aí nesse canal. E falou e tchau. Até o próximo vídeo.